Você tem que fumar! Finalmente! 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 Agora chega, agora chega! Chega essa hora de chocar! Bora ver essa altura! É! Vai logo os pais até cá! Agora tem que pular por baixo! Tem que ir por baixo agora, hein? Sem pular, por baixo, hein? Um, dois, três! Por baixo! Rolando! 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 Eu não consigo!